Oh yeah boy, oh yeah boneco, esse aqui do Rambo é maneira, é essa aqui ó, a K vida e morte, é um macaco com bastante controle, é do kit Rambo, o que mais tem do kit Rambo aqui? Ah, boa, aqui é mais fácil mano, equipei acho que tudo hein, no boneco errado, parabéns, velho eu vou jogar com o Rambo no modo Rambo porra, Ih, pior que eu tô frio hein chat, oh yeah, oh Rambo correndo, tem um Rambo correndo aqui velho, volta aqui Rambo, deixa eu te ver Rambo, oh, oh, caraca ele tá se exibindo velho, que nem o Rambo mano, que da hora, E hoje tem sorteio pro subs de COD Mobile, vou sortear o cartão Google Play, que dá o valor aí de comprar ou um Rambo ou um duro de matar, tá valendo, eu tô jogando assim 100% distraído, 100% distraído Nossa, eu tô muito batado, que, que isso velho, aconteceu, vocês entenderam o que aconteceu? Essa K é boa hein mano, essa K é boa né mano, deixa eu me movimentar meio menos bobo também né, escolhe um super soldado, que, por que isso? E eu virei o John McClane de novo, eu não sei porquê Mano, não faz o menor sentido isso, muito do nada Mano, e os caras ficam virando Rambo pra cima e pra baixo, gente, que coisa louca que tá acontecendo aqui Tomei, também o cara tá de Rambo velho, como é que eu vou matar o cara de Rambo? Quer dizer, eu tô de Rambo, mas você fica entendendo, ele tá no super Rambo Nossa velho, eles ficam com resistência maior, mas quando você mata eles, você ganha um bônus, que você matou um super soldado Virei Rambo Oh yeah Ah, mas só muda o visual mesmo Meu Deus, que caos Oh yeah, virei Rambo Divertido isso aqui, divertido, divertido Não foge, não, não foge Ah, mas nossa mano Pô, divertido hein mano, o modo Rambo Gostei, gostei Ah, foi só uma brincadeirinha né Pro jogo mesmo eu não vou levar não Falando em jogo, vamos jogar mais ranquete Cê é louco, como é que contou o record da casinha aqui ó Ah, mentira Beleza, o cara me deu o drop shot e o meu tiro pegou numa parede invisível Tome Tome Caralho, muito pouca bala nessa K, velho Tô desacostumadíssimo a jogar com arma de 30 arma Arma de 30 bala Arma Tome Vem próximo o Bobo Vem próximo o Bobo Ah, é muito pouca munição, velho Eu tô muito bala de 30 arma, vocês entenderam Tô desacostumadaço, velho Tá, escondi, porque o bagulho tá louco aqui Tem um cara snipandinho ali Tem campo, tem campo Tome Mais um triplezinho, vantezinho, tem Zé Costinha Tá morto Eu vou marcar os caras aqui, velho Porque os Bobos tão vindo pra você Ai, mas aí eu fui Bobo e dei a cara, né Não tinha que ter dado a cara, não Ah, mentira, velho Que arma é essa? Ah, arma é de choque Olha que azar, mano Nossa, tava bonitão eu puxando a flecha de rambo, vocês viram? Caralho, velho Tava muito rambo, mano Isso é tão legal Mas não deu certo Ah, mas alguém do meu time puxou o shopper Opa, tem um shock RC coming Mas não tô vendo Vou virar pra cá Tem um cara aqui na salinha comigo Ah, não deixaram eu usar meu arco Não vou deixar você usar o de vocês também Não, velho Hum, esse não morreu agora Por muita sorte, velho Tira a calça aí Me bota os skills, então Rambinho, você Atira, velho Foi nice, foi nice Vamos ver se consigo fazer uma skill sem a de remédia Caralho Caralho Arminho, atira, moleque Tá, mais ou menos, né Tem que jogar meio que safe De perto parece que machuca bem De longe parece que tá de muito longe, né Cara, deu pra fazer uma skill, hein, mano A do rambo tem uma rambozona, né Tem uma... Tem uma light machine gun zona Não tem? Eu tô muito louco Ah, eu sempre assisto Eu assusto com o fire rate da QQ9, mano É muito rápido, velho QQ9 é muito nervosa, mano Olha, mano Eu não sou rápido o suficiente no COD Pra jogar de arma tão rápida, não Por isso que eu sofro na mão da QQ9 Eu vou pegar uma war machine bem agora Porque a gente não tá perdendo Então eu vou aproveitar Ai, não matei Ah, eu me matei, velho Mentira, mano Nossa, mano Se eu morresse, meu time perdi agora Ainda bem que eu matei Cadê? Eita, que pra entrar Eita, esse recolho E o reload time dela Ok, meio ruim, mas tá bom NAP NAP Tomei. Eu acho que eu tomei. Mas tanquei, velho. Vem, quem vai entrar? Vem, velho! Vem, parceiro, joga! Opa, não, não é você. Ok, esse aqui ta bem divertido. Segura ela, moleque! Eu sou Rambo, velho! Vambora! Sai que eu vou marcar aqui. Sai, sai, sai. Vem, deixa abrir, deixa abrir. Marquei, marquei o pixel, marquei o pixel. Ah, mas é outro já. Ah, os caras puxaram um Goliath? Sério? Moleque, eu rasguei a vida do Goliath inteiro. Mano, eu rasguei duas barrinhas do Goliath, velho. Aí, ó, aí, ó. Oh, yeah! Deixa eu ver se eu consigo marcar esse... Esse arde point eu queria marcar ele. Vai. Matei um e morri. Não, agora matou. Let's go, let's go, velho Rambo Deixa os bobas, deixa os bobas Triple cap Nossa, o chat não perdoa, velho O chat não perdoa O chat não perdoa, velho Oh yeah Deixa eu mandar, vou mandar um chopper aonde Vou mandar aqui, velho, na A, só de maldadinha Porque essa partida aqui, coitados Coitados, velho, coitados Cadê o arco do Rambo? Cadê o arco do Rambo, filho? Vem Chama no Rambão, velho Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê, velho? O peru crescer? Foi isso que eu vi? Nossa, velho, o Rambo é muito fortinho, né? É muito fortinho, mano Minha nossa, esse time, chat Esse time, velho Vamos fazer o peru crescer Eu tenho os melhores subs, né, mano? Olha o meu time como dança, velho Oh yeah Oh, 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 oh yeah Nossa, moleque, vamos Nossa senhora, vamos, chat Vamos, chat Toma, chat Cinco kills Seis Sete Oito Nove Eu não vou nem contar as kills do helicóptero e da sentry Dez Mas sou eu, x9 Porque eu tô ganhando do meu chat também nos números E tô, e tô, e tô ofendendo eles aqui Porque eu tô carregando eles também Então, assim Não tem paz hoje pro chat Doze kills agora, chat Oh, na moral Nossa, chat Na moral, me respeita, velho Eu tô ganhando do helicóptero e da sentry